Olá, o blog Eu e a Praça, aqui na Praça Nereu Ramos, e vai conversar com a Marcela Espíndola, pedagoga da Fundema, que vai nos explicar o que está acontecendo aqui na praça. A Fundema trouxe hoje o evento Fundema na Praça, que faz parte das comemorações da Semana do Meio Ambiente, uma das atividades que estamos realizando através da educação ambiental da Fundema. Então, nós buscamos trazer várias entidades para que apresentassem à população como cada um pode contribuir com a preservação do meio ambiente. Então, nós estamos aqui hoje com a maquete da Casa Consciente, que foi um evento que realizamos em comemoração ao Dia Mundial da Água, no mês de março. E a maquete traz aquela possibilidade de levar para as várias pessoas, os vários locais, essa ideia do uso racional da água, práticas, que a pessoa pode fazer a partir do momento que recebe a orientação na sua casa para economizar água. Dá um exemplo para a gente, Marcela. Por exemplo, aqui nós temos o consumo médio diário de água para uma família de três pessoas. Então, o cálculo foi baseado nessa quantidade de pessoas por família. Então, a escovação de dentes com a torneira aberta, por exemplo, pode gastar cerca de 120 litros de água por dia. Essas bombonas pequenininhas estão representando essa quantidade. Então, é muita água potável que é desperdiçada e pode ser evitada esse desperdício somente através de fechar o registro. Também trouxemos hoje o Adote uma Árvore, que é um projeto de arborização urbana da Fundema, que faz doação de mudas de espécies nativas. Então, hoje temos ata, bacupari, gerivá, hiperroxo e apitanga. Basta vir aqui até as 14 horas e preencher o cadastro conosco. E as outras entidades também vieram participar, colaborando com informações sobre meio ambiente, sobre preservação ambiental. Temos a Secretaria de Educação, a Companhia Águas de Univille, a Conurb, a Univille, o Grupo Escoteiros e o Rotary Club, entre outras entidades. Como você falou, né, Marcela, faz parte da Semana do Meio Ambiente, que está essa semana em vários lugares com o Adote uma Árvore. Isso mesmo. Então, essa semana vai até o dia 13, né? A exposição no Shopping Miller está até o dia 13, domingo, com a exposição Conhecer para Deservar, que mostra fotos do rio Cachoeira, né? Da biodiversidade que a gente pode encontrar lá. Além de uma maquete muito interessante da região de Joinville, das bacias hidrográficas, né? E também vamos estar com o Adote uma Árvore no dia 11, lá no Shopping Miller, a partir do meio-dia. E a Árvore não custa nada? Nada. É doação. A pessoa só tem que se comprometer em plantar e cuidar dessa espécie bem direitinho, até ela crescer e virar uma bonita árvore.